Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Giro de Domingo Corujão, né? São meia-noite e meia aqui, aproveitei que estou bem ligado hoje, está um silêncio absoluto aqui em casa, então aproveitei para gravar logo esse vídeo e passar um domingo mais tranquilo, mais leve, e de repente vai dar mais tempo para o pessoal ver. Vamos começar do jeito que a gente sempre começa, olhando o nosso querido Ibov, que mantém essa linha de tendência de alta aqui, custe o que custar, não adianta, não adianta, ele não quer perder essa linha de tendência de alta. Eu que até então estava bem urso, fiquei estar urso, esperando por quedas, porque você pega essa resistência aqui, ele vai deixando estrela cadente, estrela cadente, chega um momento que ele acaba cedendo, só que defendendo essa linha de tendência de alta aqui com tudo que eles puderam fazer, e aí rompeu essa resistência, agora vai testar esse topo aqui e deixou um candlezinho vermelho, mas, mas, o Ibov fechou sexta-feira às 5 da tarde. O vídeo ministerial saiu às 5 da tarde, ou seja, o Ibov não sentiu os efeitos do vídeo, você vai ver esses efeitos só na segunda. O índice futuro sim sentiu esses efeitos, olha a diferença de gráfico. Olha aqui, olha o último candle. É, meus amigos, o Ibov era para ter feito isso. Agora, por que eu estou dizendo que eu estava urso, mas não estou mais? Se a gente olhar no semanal, que é onde estão as resistências de verdade aqui no Ibov, a gente está vendo aqui as médias de 200, né? Atrapalhando, já estavam atrapalhando mesmo. Aqui em 82 mil, está rompendo. E a outra está aqui em 84 mil e 100, beleza? Temos aqui outra resistência aqui nessa região. Está reta essa linha? Está reta. Está na 87 mil e pouco, 88 mil. Beleza? Faça uma resistência, caso rompe isso daqui. Só que existe um setup de compra, que é quando você vira a média de 9 exponencial para cima. E olha o que está acontecendo aqui. Essa linha preta é média de 9, tá? Pois é, então vocês estão vendo aqui que o Ibov chegou a dar venda bem aqui. E foi aonde virou a média de 9 para baixo. Então, deu venda aqui. Foi esse movimento aí que a gente já sabe. Então, nesse momento, ele está virando a média de 9 de novo para cima no semanal. Como assim virando a média de 9 para cima? Cliquei aqui, vocês estão vendo aqui? Média móvel 9. 80.882. Isso foi na semana retrasada. Semana passada, no caso essa semana que passou agora, 80.882. 81.140. Ou seja, média de 9 virou para cima. Então, rompendo essa máxima aqui, xabal. Compra, óbvio que não é uma recomendação, mas existe um setup que diz isso. E aí você manteria um stop aqui na mínima desse candle e 77.571. Se você pudesse negociar o Ibov, Ibov mesmo, né? Então, nesse momento, o Lucão ficou urso, não, touro. Está vendo? Estou até viciado em urso. Fiquei touro. Porque virou a média. Vamos ver. Vamos testar essas resistências aí. Vamos ver no que vai dar. Por enquanto, falei aqui baseado no que eu estou vendo no Ibov. Agora a gente vai ver os ativos para ver se isso realmente se confirma, né? Lembrando que nenhum, nenhum, nenhum desses ativos teve efeito na reunião. Então, deve dar uma porradinha aí na segunda para recuperar esse movimento, tá? Ó, e Dux. E Dux deu venda aqui com essa estrela cadente na média de 20, acionou essa venda e agora ela tenderia a buscar esses 22,90 aqui embaixo e se perder isso aqui, buscaria aqui em 19,70. Para ela mudar essa tendência, ela precisa romper a média de 20 em 26,81 e depois esse topinho aqui em 27,70. E aí ela volta a buscar 30,50, tá? VEG. VEG é outra que fez o mesmo movimento que Dux. Ó, estrela cadente, acionou, quase estopou. Ó, e agora ela tende a buscar 36 reais, depois 35,30, por aí. Para ela mudar, ela também precisa romper a média de 20 para poder buscar aqui 40 reais cravado, tá? E depois testar esses topos aqui em 41,50, 42,50. Tranquilo? VIVAR. VIVAR que eu não aguento mais o pessoal me pedindo para analisar, porque todo dia são os cinco pedindo. O pessoal está viciado no ativo, eu sempre sou contra isso. VIVAR aqui não dá para sentir muita coisa, né? No máximo ele recuperou aqui o movimento, tá? Respeitando a média de 9, rompeu as de 200. Eu tenho visto via varejo nos 60 minutos, que olha só, esse canalzinho aqui está perfeito. Pura coincidência, tá? O gráfico não funciona. A gente está vendo esse movimento aqui, ó. Ele está respeitando a linha central do canal. Já rompeu os 9,50, fez o pullback com martelo, ó. Já está buscando 9,80. Rompeu 9,80, busca aqui, ó. 10,30. Beleza? Pivôzinho de alta. Não, pivô de alta, mas é mais um pivô aqui para buscar novas altas aí de via varejo, tá? Bem bonito aí. Bem bonito esse canal de alta aí. VIVO. VIVO que está no suporte aí e linha de tendência de baixa, mas só foi tocada, só está armada, né? Na verdade, ela não foi respeitada ainda, dá muito para considerar. Se suporte aí tem sido forte na região dos R$47,00... Será que eu vou te aproximar? Talvez ele volte a subir, né? Isso por conta do vídeo lá, que está faltando. Ele pode reagir a isso. E aí a gente vai ter realmente esse teste da linha de tendência de baixa. Então, por enquanto aí, esse aqui é o desafio aí da VIVO. Lembrando que as médias já estão começando a se enrolar aqui. VIVARA. Essa linha aqui já foi para o brejo. Suportezinho marcado aqui, ó. Claríssimo. R$14,80 por aí. Virou as médias para cima. A Penta já cruzou a rosa. E agora ela tende a testar esses R$19,00 aqui. R$19,30. Se ela romper isso aí, isso é o limite. R$22,50. Só se eu trocar o tempo gráfico aqui... Não mudou muita coisa. Mantenho o que eu acabei de falar. Beleza? Então, bem bonito aí. VIVARA está se afastando das médias e está começando a andar. A questão é passar desses R$19,00 e tanto aí, tá? Desses dois topinhos aqui. Vale. Vale que segue firme e forte aqui. Corrigindo ocasionalmente na média de R$20,00. E aí ela pegou força, agressividade, rompeu as médias de R$200,00 aqui com o gap. Voltou, fechou o gap. Abriu o martelo. Depois deixou outro gap. E agora ela está fazendo esse movimento aqui. O que ela subiu, ela devolveu. Está respeitando a média de R$9,00. Mas eu vejo a Vale cedendo e pelo menos fechando esse gap de R$49,20, tá? Poderia até retornar à média de R$20,00. Que aí seria um movimento mais de suspiro, né? Ela poderia tranquilamente voltar à média de R$20,00 e não perder a tendência de alta. Está vendo? Está muito agressivo aqui esse movimento. Luz e Minas. Gráfico claríssimo aqui. Linha de tendência de alta. Bem leve, bem nada angulada. Resistência marcada em R$5,00, um pouquinho. E ela não consegue passar de jeito nenhum, né? Vamos ver para os próximos dias aí se ela consegue. Unipar. Unipar. Unipar, ó. Fez aqui uma curvinha. Virou a média de R$9,00 para cima. O que a gente falou da média de R$9,00. Onde foi o momento que ela virou a média de R$9,00? R$22,44, R$22,55, R$22,44, R$22,37, R$22,47. Virou aqui, nesse candle aqui. A máxima está em R$22,84. Aqui está R$22,84 também. R$22,85 seria a entrada de uma compra, tá? Não é uma recomendação. Então, é o setup que eu estou falando. Então, você compraria, por exemplo, o Unipar aqui, do mesmo modelo que seria lá do Ibov, e deixaria o stop aqui perdendo esse fundo para poder evitar vir aqui embaixo, né? Evitar essa perda caso tudo se ferre, tudo azeve. E aí você tem uma resistência breve aqui nos R$24,00 desse topinho, e depois aqui R$26,30. Ultrapar. Ultrapar fez um pivosaço de alta, rompeu, e agora está indo. Retornou, fez o martelinho, recuperou bonito, e agora R$18,60, R$19,00. Vamos que vamos. Vamos buscar. Tupi. Tupi, resistências aqui no R$15,00 e pouquinho. Bem bonita, né? Está virando as médias, está se afastando. É um movimento forte. Vamos ver se ela consegue romper aqui. Vocês estão vendo que a maioria das ações estão em ponto de resistência, sendo que pode ter pego força para poder romper isso tudo aí, tá? Totos aqui está com dificuldade de passar das médias de R$200,00, mas quando ela cai, ela cai até R$17,15 para poder voltar. Beleza? Então ela poderia subir aqui, testar até esse topo, e fechar esses gaps que ficaram aqui, né? Timpi. Timpi gráfico claríssimo também, R$12,00, ela chega aqui pertinho e volta a subir, e agora ela está nesse intermediário aqui entre as médias de R$200,00. Esse topinho aqui de R$14,60, está no intermediário aí, Timpi, bem lateralzinha. Tieti. É outra que entrou em baita confusão isso aqui, hein? Depois, ficou tranquilo, posso até traçar a linha de interesse de baixo, será? Nossa senhora! Que coincidência, hein? Meu Deus do céu! Olha o vivaço aqui! Está bem traçado! Bom, vocês já sabem o que eu falo, né? Isso aqui, linha de interesse de baixo, e as médias móveis de R$200,00, funcionando como suporte. Isso aqui pode ser a formação de um triângulo de baixa, tá? probabilidade maior de romper para baixo. Mas, para ela revirar isso daí, ela precisa romper isso tudo aqui para cima. Médio de 9, média de 20, e a linha de tendência para poder testar essa região aqui, que era fundo, que era suporte, está vendo aqui? Aqui era suporte, e agora virou resistência, R$14,80. Aí, tá. Tegma. Tegma que está marcado aqui R$16,00 também como suporte. rompeu as médias, voltou nelas, e parou no meio das duas, com elas no mesmo patamar. Então, momento de indefinição no meio do caminho, natural aí, tá? Resistência marcada no 20,80. Vamos para a próxima. Tasa. Tasa 4, que está perdendo as médias, isso não é legal. Se ela continuar esse movimento de baixo, ela vem buscar aqui, tá? R$3,70. E aí, pode ser que ela segure aqui nesse patamar. Beleza? Galera, eu vou falando essas coisas, mas eu estou falando só no gráfico diário. Quando eu me interesso por um ativo aqui, eu vou olhar em outro tempo gráfico. Então, é sempre bom vocês que estão estudando trocarem tempo gráfico aqui e irem junto com o meu vídeo para poderem estarem pensando aí por conta própria e até me mandar dúvida aqui embaixo que eu respondo numa boa, beleza? Nos comentários. Taesa. Taesa aqui que eu posso até traçar uma linha de tendência de alta para ver se ela será respeitada no futuro. Está rompendo as médias de R$200 e caminho livre para ela chegar aos R$29,00. SUSB. SUSB aí que azedou total, virou a média de R$9,00 para baixo, derreteu, rompeu de R$20,00, nem tomou conhecimento. É por isso que a gente espera a confirmação. Olha aqui, passou direto. Patriona de R$200,00 parou. Parou. Mas ela pode continuar esse movimento, buscar a média, a outra média de R$200,00, a verde, e depois R$35,00 que está marcado aqui esse suporte. Usando aí em baixa no curto prazo. Sul América. Sul América que deixou dois martelinhos, fechou gap. Bonitíssima, bonitíssima, bonitíssima. Chegou na média de R$20,00, azedou, montou aqui a famosa nuvem negra. Famosa nuvem negra. Pode acionar uma venda aqui se perder essa mínima para poder buscar aqui R$35,00 de novo. Só que se ela romper R$42,00 e R$45,00, onde está a média de R$20,00, ela pode buscar aqui R$45,00, R$60,00. E aí se ela rompe esse topinho aqui, temos um novo pivô de alta para ela. E aí interesting, interesting. Sinkia. Ela consegue estar em três médias ao mesmo tempo, não está me ajudando. Se ela marcar isso aí como topo, vai ficar bem feio, porque fica um ombro cabeça, ombro, que pode gerar linha do pescoço, movimento de baixa para ela. Então, espero que isso aqui não seja a marcação de um topo, que ela continue rompendo aqui para testar esses R$22,20,00. Beleza? Smiles. 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 suporte bem marcado aqui, R$10,80,00. Fez estrelacadente, duas, acionou venda, perdeu a mínima, stop ficaria aqui na máxima. Pode buscar aqui esse R$10,80, R$10,60, depois aqui embaixo R$9,00. Para ela ficar bonita, ela precisa romper essas médias para cima para poder vir testar o R$14,77,00. SLC Agrícola. Canalzíssimo de alta, essa aqui gosta muito de trabalhar em canais, corrigir na média de 20, olha isso, quanta coincidência. E olha, agora a gente pode esperar ela até segurar aqui nesse patamar de 25,30, que era esse topo aqui, depois fez esse topo aqui, agora pode fazer um fundo aqui, não seria nada surpreendente. Mas ela pode recuar e seria totalmente natural até R$24,65, que é o ponto aqui do do canal de alta ainda, beleza? Ela não estaria perdendo esse fundo anterior de 23,33. Enquanto ela não romper esse canal, ela está segura na alta dela. Springs oscilando forte aqui entre essas regiões, R$3,75, R$5,68, e fica variando nessa onda aí. As médias nesse momento estão inúteis porque o ativo está lateral, então ele vira para um lado, vira para o outro, vira para o lado, vira para o outro, muito cuidado aqui. Sabesp. Sabesp fechou com o máximo. Nossa! Que movimento de força. Vou olhar aqui rapidinho no outro indicador. Pode estar até abrindo a banda de Bollinger. Isso aí é papo para outros vídeos. Pegando força, ela pode buscar aqui R$50,73. No caso, tem o R$47,39 antes. Mas pegou uma bela força aqui, manteve, triangulinho de alta que a gente estava conversando. Lá de Tiet, lembra? Só que o Tiet estava contrário. A gente tem a linha de TMS de alta aqui e a gente tem o suporte. Agora resistência, né? Acabou de romper. Acabou de romper. E agora, caminho livre para buscar aqui. Essa BESP aí bem bonita, tá? Sambi. Linha de TMS de baixa, canal de baixa, né? Na verdade, os bancos não andam de jeito nenhum. Poderia copiar e colar aqui, ó. Ficou muito legal, mas se eu botar a linha central, provavelmente teria essa correção aqui, beleza? Muito provavelmente vai romper, essa linha de TMS de baixa aí na segunda, se não sair nenhuma bomba aí amanhã. Amanhã não, hoje, né? Domingo. Se eu romper isso aqui, cara, tá lateral, vai buscar R$28,11. Nenhuma dúvida disso. Beleza? Ela tá oscilando nesses patamares. Sambi. Home. A home que, esse topinho aqui, depois funcionou como suporte. Tentou passar ela a média de 20, não conseguiu, deixou pavio, tentou de novo, agora deixou um candle feio. Se ela perde essa mínima aqui, ela aciona a venda, tá? Essa mínima desse candle aí, ela aciona a venda. Mas, se ela romper isso daqui, inclusive esse pavio aqui, em 10 e 20, ela pega a força de novo pra vir testar aqui em cima no 11,50 em média de 200. Rente 3. Rente que virou aqui bonito, buscou esse topinho aqui, deixou a estrela cadente, pode corrigir, tá? seria natural até 32,60, esse topinho aqui em média de 20, e depois ela teria que testar as médias de 200 pra realmente pegar força. E vejam, que aqui era suporte. Então, isso aqui é uma região muito forte de resistência. Vamos desenhar aqui pra ficar mais bonito. Peguei aqui, tô vendo isso? Isso aqui é uma zona muito forte de resistência. Antigo suporte, virando resistência agora. Então, ela tem que romper isso daí pra ficar bem, bem forte. Rayu. Estrela cadente na média de 200. Clássico, né? Perde a mínima e venda. O stop aqui em cima. Se ela rompe isso daí, ela pode vir buscar 21,85 natural. E no máximo que ela tá caindo é até 18,85. Beleza? Bem claro aqui o movimento lateralzíssimo de Rayu. Hydrogazil. Esse aqui tá bem confuso, né? Variou bastante, bem volátil. E agora ela tá oscilando entre as médias de 200 e essa resistência aqui do 113, né? Esse é um ativo aqui que não focaria no gráfico, né? Ficou muito, muito confuso o tamanho desses pavios. Isso aí devia fazer um desdobramento aí pra facilitar as operações. 105,56. Qualicorp. Qualicorp fechou zerada, né? Não conseguiu passar na média de 20. Fez um típico 2G aqui de definição. Rompendo a média de 20. Vou tirar esse canal aqui que já não nos serve pra nada. Na verdade, pode servir sim. Pode servir sim. Por quê? Porque se ela romper essa média de 20, ela tende a buscar aqui o topo no canal, tá? E fazer um pullback pra voltar a cair. Pode fazer isso? Pode. E olha, olha que curioso. Aqui a gente tem esse topo, esse topo, esse topo. Coincidência, hein? Tá vendo? E aí a sobra tá bem aqui, ó. 28,04. Então muito cuidado aí com o movimento de qualicorp. Porto Seguro, fechou na mínima. Não gostou de romper as médias de 20. Dá pra traçar aqui a média de linha de tendência de baixo. Pronto. Linha de tendência de baixo. Posso até transformar no canal. Copiar e colar. Pronto. Canalzinho aqui de baixo de Porto Seguro. Não gostou, teria que romper esse topinho aqui pra ficar bonita, tá? E aí ela tende a buscar 47, depois 49. E se ela não romper, ela tende a ficar negociando aqui dentro desse canal. Bem tranquilo esse movimento. Frio. Frio que tá no líquido pra ninguém, tá nem aí, cai tudo, sobe tudo, volta de novo e vai e volta. Isso aqui é a maior loucura que temos. Rompeu, média de 200, tá fazendo martelinho. pode não ser um martelo perfeito e nem ser considerado um pullback, mas, cara, rompeu e voltou um pouquinho e deixou o martelo. Não é na média, mas tá bem próximo. Se você tiver disposto a ignorar essa proximidade, pode se considerar um pullback. Vamos ver. aí ela poderia buscar aqui 28, 24 e depois fechamento de gap em 35, que é muito, muito chão, tá? Bonita, bonita. Pose, pose 3. Essa coincidência aqui nesse toque na média de 200. Agora ela rompeu as médias pra baixo, vem na média de 9, deixou a estroca-dente, não acionou venda, não perdeu mínima, tá vendo? É isso que a gente espera perder mínima. Agora ela perdeu a mínima desse último candle, mas fechou com 2gzinha aí, bem fraquinho, não indica muita coisa, não. Se olhar o volume também, não tá lá essas coisas. Então, me mantenho bem neutro aqui pra pose 3 nesse momento, tá? Resistência clara aqui no 3,89 e acima vocês já estão vendo aqui onde é que era, 4,50 depois média de 200. Petro 4. Bom, meus amigos, meus amigos e amigas, senhoras e senhores, se Prio você poderia forçar um pouquinho pra considerar um pullback, Petrobras com certeza é um pullback. Rompeu a linha, rompeu essa média que a gente tá falando no giro de domingo há muito, muito tempo. Rompeu, voltou, deixou o martelo na média, no suporte, pô, Petrobras tá querendo engatilhar pra testar aqui de novo esse topo, fechar a gap aqui em 22,80. Muito bonita no diário, tá? Mas presta atenção no semanal. Não vou nem falar aqui que tem no semanal, quero que vocês estudem por conta. Porto Seguro, Porto Seguro, pão de açúcar, segurou aqui nesse suporte, voltou pra testar a média de nove, deixou três estrela cadente. Se não perder essa mínima, nossa senhora venda aqui também ainda bem, porque vai deixar a gente sem parâmetro. Mas se romper esse topinho, ela volta aqui pra 61,80 pra depois voltar a 69, quase, tá? Quase... Caraca, eu travei aqui nessa resistência. Quase 69 reais. Foi BR3, a gente tá acompanhando a 3. Rompe a média pra um lado, rompe pro outro, volta pra cá, volta pro outro. colateral, né? Colateral. Marcando aqui o ponto, 0,60 e a parte de cima aqui, 0,72. Então, se vocês quiserem negociar, oi, estão aqui os pontos aí, otimizados pra gente, tá? Natura. Natura que não tá conseguindo passar a média de 200, fez estrela cadente, agora feito no martelo, tá tentando, tá tentando. por enquanto, eu não faria nenhuma exposição nessa empresa. Multiplan. Rompeu a média, deixou estrela cadente, não perdeu a mínima, rompeu, rompeu, já deixou outro martelinho, não gostou de testar aqui essa resistência, 22,40. se romper, tem esse topinho aqui, de 24,16 e aqui embaixo temos esse suporte que ela costuma voltar em 18, tá? Multiplan aí, traçado. MRV, inventando bastante aqui. MRV, linha de tendência de alta aqui, meio forçada, meio forçada, não, completamente forçada. eu vou tirar esse trecho aqui do auge do pânico de março, deixar só aqui com esse que andou aqui, beleza? Resistência clara aqui, 15,34, voltou na média, pode estar fazendo um pullback para poder pegar força, né? E a gente tem formação de bandeira aqui, tá? Formação de bandeira, o que é uma bandeira? Quando o que andou, quando o que andou, quando o ativo sobe, dando um porradão assim com esse candle aqui, 14%, depois faz uns candles pequenininhos aí, como se fosse, tipo, ah, tô colocando no meu bolso, tô colocando no meu bolso, realizando lucros. E aí, de novo, ela pode dar outro porradão, tá? E aí, buscaria aqui, 16,32, 17,50, em média de 200. Marfrig, virou a média de 9 para baixo. Petalinha sinistra. Virou a média de 9 para baixo, a um pão de 20, não tomou nem conhecimento. O jeito que bateu, passou. 12 reais aqui, oh, já chegou, deixa pra lá. Pode ser um suporte pra ela, por isso fez até um candlezinho verde, na coincidência. Se ela perder isso daí, poderia vir aqui em 11,30, mas não é tão forte. Forte mesmo é aqui 10,50. Até tem as médias de 200 aqui, agora que eu vi. Tava olhando aqui pra trás, esses fundos e esse fundo aqui. Então, pode ser que ela segure aqui, vamos ver, né? Vamos ver. Mas ela já tá por baixo das médias. Muita atenção aí no setor. Mills. Mills que rompeu as médias, voltou nelas, deixou o martelinho. Pode estar querendo voltar aqui pra 5,50, quem sabe, né? Enquanto isso, ela deixa aqui várias marcações de fundinhos, né? Esse fundo aqui, um mais alto que o outro, ou seja, ela já tá fazendo pivô de alto. Se ela romper isso aqui, é pivô de alto, tá? E aí ela poderia vir buscar aqui 6,50. Magloves. Magloves aí que tava em topo histórico. Deve acionar topo histórico na segunda. Qual é o topo histórico? 59,92. 59,92. 59,92. 59,92 topo histórico de Magloves. Deve ser rompido aí na segunda-feira. Então, muita atenção aí. E ela tá bem segura, tá? Vem batendo na média de 9, subindo, bate na média de 9, sobe. Tem muito espaço aí pra ela andar. Pra ela virar uma tendência de baixa, ela teria que romper esse fundo e romper todas essas médias, tá? Então, é uma empresa que ainda tá bem segura. Lojas Redder, que desabou 8%, depois de ter subido 6,5. Bem bizarro, né? Não gostou desse toque aqui na resistência. 41,25. Então, ela tende a voltar até as médias. Pode ser uma opção. Meu olho tá coçando. Pode ser uma opção. E esse canal aqui, essa linha de tendência, vem de muito longe. Você que tá acompanhando todos os giros de domingo, você sabe que essa linha vem de muito longe. Então, ela pode respeitar sim quando chegar nesse patamar aí. Seria o patamar ideal de loja gêmea. Quase que um presente aí do mercado. Ficou ruim aqui o olho. Login, login, logo de login. Login que tá oscilando entre R$11,15 e R$30. Bem claro o movimento. e afastar um pouquinho. Bem claro esse movimento aqui. Voltou na média de R$20,00, perdeu o mínimo, então ela teria uma venda acionada pra buscar aqui no R$11,00. O stop dela seria em R$13,28, R$29,00. Se ela quiser virar, ela tem que romper esse stop teórico pra poder vir buscar aqui esse patamar intermediário de R$14,00, R$50,00, depois R$15,00, R$30,00. Já sei porque o meu olho tá coçando. Começou a ventar forte e eu tenho a mudança de tempo. Deve estar mudando o tempo. pra começar a espirrar vocês já sabem. Light. Light fez pivô de alto. Olha isso. Vamos tentar traçar o canal? Temos um canal aqui de light traçado. Perfeito, né? Perfeito. Vou até desenhar. Nossa, light tá muito bonito. fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Olha isso. Pivôzinho de alto. Rompeu o topo anterior, fazendo o fundo mais alto. Pivôzinho de alto. Vai que vai, light. Tem gap pra fechar aqui em cima e nenhuma resistência. No máximo aqui nesse patamar de R$13,30, mas pra encontrar alguma resistência só se eu for no semanal. Virando média de 9 pra cima. Mais uma. Virando média de 9 pra cima. Olha aí no semanal os ativos, galera. Olha aí no semanal. Enquanto vocês veem esse vídeo. Locamérica. Locamérica aqui. Resistência cravada nesse pavio, R$14,38. Uma sobra aqui no R$15,50. mas ela tem feito fundos mais altos. Então ela pode acabar rompendo. Água mole, pedra dura. Chegar aqui no R$16,20, R$17,60. Esse R$18,54 aqui tá marcado desde a idade da pedra, pelo jeito. Não, brincadeira. Desde 2019. Beleza? Lamifor. Lamifor. Perdeu a linha de tendência de alta que era ultra agressiva. Por isso que eu fico com receio quando a linha de tendência de alta é ambulada assim, porque ela acaba cedendo muito rápido. Diferente daquela das lojas Renner, né? Virou a média de 9 pra baixo. Cortou a de 20 aqui como se fosse um nada, mas pode segurar aqui nesse patamar, tá? Ó, fundo, 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 fundo. Topo, topo. Pode segurar aqui sim. Vamos ver no próximo pegão. É, a gente já sabe que segunda pode abrir em alta, né? Tem muita probabilidade de abrir em alta. Então, ela deve recuperar esse movimento aqui, quem sabe até fazer uma torre gêmea, né? Que é imitar esse candle vermelho fazendo um verde aqui do mesmo tamanho, igualzinho. Vamos ver, Lamifor. E aí, se romper esse R$26,87 seria até uma compra. Não é recomendação. Mais uma vez. se você está comprando alguma coisa porque viu nesse vídeo, saiba que você está por conta própria. Eu não estou mandando você fazer nada. Só estudar. Klabin cedeu a média de 9, cedeu a de 20, continuou caindo, perdeu o suporte. O ponto dela de esperança agora é aqui, 18,30, depois 17,75. Eu acho que não passa o 17,75. É um excelente ponto que ela pode se segurar. J, JSLG. Médio de 200, claríssimo, atrapalhando esse movimento, mas os fundos têm sido mais altos. Quem sabe ela não rompe isso daí com um pouquinho mais de força. Cara, natureza selvagem aqui é demais. Algum bicho ali na janela. Vamos lá. Remédio de 200 segurando o movimento de JSLG. João Fortes. João Fortes. João Fortes. Que João Fortes? Está maluco? JHSF. Estou ficando doido. João Fortes é JFEM. JHSF tem o suporte marcado de 3,11 aqui. Olha esse martelo. Que coisa linda. Fez um fundo mais alto. Resistência marcada aqui nessa região dos 4,20. Se romper tem essa sobra em 4,50 depois média de 200. JBSS. Não gostou das médias de 200. Perdeu tudo. Tudo, tudo, tudo. Média de 200, média de 9. Virou a média de 9 para baixo. Média de 20. Nem tomou conhecimento. Perdeu. linha de tendência de alta. Que inclusive eu ia tirar, mas vou deixar ir. Mesmo raciocínio de qualicórpia. Agora ela tende a voltar a 19,74 ou aqui embaixo 18,50. em toda essa chance em toda essa chance e tube e tube e tube básico dos básicos esse gráfico. Vou até aprimorar aqui um pouquinho. Duas resistências uma resistência e um suporte mais forte que em 24,60 20 reais são os mais fortes e a gente tem os intermediários aqui entre 23,30 e 21,16. Eu não vou deixar aí no meu gráfico mas marquei aqui para vocês verem. Está oscilando aí lateralmente. Caranguejando. Itaúsa não tem esses patamares intermediários. Na verdade até tem. Tem aqui que é o 9 reais cravado. Tem segurado o preço dela. Mas tirando isso ela oscila de 9,50 a 8 reais. De vez em quando 7,50. E a RBR que eu não sei se vocês estão sabendo mas ela trocou o ramo para petróleo de tanto que ela cava. Brincadeira. Fez engolfo de baixo aqui. Acionou se perder essa mínima aciona a venda para buscar alvo de Fibonacci aqui em 5,46. Se ela quiser virar esse jogo aqui ela precisa romper 7,67 depois média de 20 aqui em 8,30. Tem vista de baixa clara aqui para o IBE. Dá até para traçar a linha tendência de baixo eu vou traçar o canal. Vamos ver como é que fica. Meio curtinho, né? Só se eu vi isso nos 60 minutos. Ficou bom, né? Ficou bom. Ficou ruim, não. 60 minutos aí canal clara de IRBR. Inclusive tem o suporte aqui que ela está segurando no curto prazo de R$7,00. Ela não está querendo passar disso. Então olho no lance aí. Olha aqui, olho. Pronto. E Bob a gente já viu. E pera. Estrela cadentaça. Cadentaça. Nossa. Dois de tumba aqui. Pronta para voltar para R$27,00 e R$21,00. Se ela quiser se animar ela precisa romper essa máxima e esse topo aqui para poder buscar R$30,00 e R$33,00 e depois média de R$200,00 que tem azedado em um tempo. Type 3. Vamos para a Ehring agora. Ehring que fez a famosa Torre Gêmeas que a gente estava falando de Lame a Ehring fez isso só que para baixo. Não é perfeito mas quase isso. Quase isso. Perder essa mínima é venda para buscar R$10,90. Mas ela está no patamar intermediário de suporte. R$13,00. Se ela se recuperar ela tende a voltar aqui até R$16,00. Helbor. Helbor aí segura nesse suporte intermediário aqui dos R$1,50. R$2,00 aqui tem resistência e tem a sobra aqui em R$2,38. Na verdade não é sobra mas é mais forte. Mas ela tem que romper aqui o R$1,80 para querer buscar R$2,00. A Pivida. A Pivida aqui está fazendo fundos mais altos. Marcou um suporte aqui pós-gap. R$45,70 resistência. Desculpa, galera. R$1,54,50 está enrolada nas médias agora. Então não tem muita coisa definida aqui para ela. Teria que olhar em outro tempo gráfico semanal ou no próprio intraday. 60 minutos. Guararapes. Guararapes. Oscilando entre R$9,50 R$12,83 pegou força voltou na média deixou mais ou menos um martelo meio bordo. E pode voltar a testar esse R$12,83 e depois pegar essa sobra aqui no R$13,78. Se romper isso vem aqui para R$18,00. Não tem nenhuma resistência aqui. Só se estiver em outro tempo gráfico. Beleza? Quanto maior o tempo gráfico maior a relevância para tudo que é ativo. Grand Ennis ameaçou romper aqui esse R$6,34 aguentou voltou para cima está respeitando R$6,60 2gzinha aqui segurando no suporte de R$9,20 então para ela tomar uma direção ela precisa romper para uma mínima ou uma máxima. Provavelmente ela vai romper a máxima por causa dos motivos que a gente já discutiu R$7,40 aqui pode ser o ponto que ela vai buscar. Beleza? Gol 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 Suporte Estrela Cadente na resistência acionou na verdade não rompeu a mínima já foi com gap voltou na média aqui deixou martelinha ela pode voltar de novo aqui para R$13,40 para testar essa região Beleza? Se ela romper as médias ela vai falar com R$75 ela está oscilando aí nesses cantinhos Goal Goal que eu posso tentar traçar um canal aqui, né? Vamos ver? Vamos ver se rola o canal rola rola o canal temos o canal de Goal aí muita atenção porque ela não rompeu esse topo fez um topo mais baixo se perder essa mínima aqui é pivô de baixo importante ela não perder esse canalzinho de alta aí GGBR4 é o exato mesmo gráfico só muda a cotação na verdade não está nem o mesmo gráfico deu um leve spread aqui nesse movimento mas a mesma coisa topo mais baixo se perder essa mínima aqui pivô de baixo só que ela está marcando um suporte aqui em R$10,95 R$11 beleza? parece ser bem forte isso daí movimento recente Gafisa Gafisa triangulou triangulaço está tentando romper agora deixou o martelinho muita cara diz que vai romper o volume não está essas grandes coisas na verdade deixa eu aproximar para tirar o pânico do coronavírus é o volume não está grandes coisas mesmo e se ela romper essa parte aqui para cima ela busca a resistência que vocês já estão sabendo R$4,30 depois pega a sobra aqui em R$4,63 estou sentindo que eu vou espirrar Fleury deixa eu ver a previsão do tempo galera sabia está tendo chuva para amanhã sabia já sinto sinto logo suporte marcado 19,13 topo marcado aqui em média de 200 coincidência está rompendo as médias bonito olha agora ela só tende a passar desse patamar intermediário 22,60 que é tranquilo aparentemente para depois testar aqui 23,63 24,50 média de 200 e aí se você quiser diminuir o tempo gráfico para melhorar esse movimento aqui no diário foi muito forte eita Fleury me perdi galera me perdi achei Ezetec mesma coisa rompeu com muita força 12% deixou o martelinho aqui chegou a estar caindo legal patamar intermediário 31 reais se romper busca busca aqui 34 tá oscilando bem aí nas regiões não estou anotando as possíveis oportunidades porque eu quero ver depois tudo de novo com o intraday tá mas o que está na minha cabeça aqui por enquanto é petro equatorial meio bem esquisita na verdade bem esquisita mesmo não faria nada aqui deixa isso daí energias do brasil nesse 14 36 não sei de onde está marcado foi esse topo aqui né beleza é suporte marcado aqui em 15 94 tá fazendo 2G na média de 20 2G você já sabe tem que romper máxima ou mínima rompendo dependendo da direção ela vem buscar aqui 17 reais depois 17 65 beleza enalta enalta que buscou a média de 200 voltou brigou deixou martelo rompeu aqui bonito vamos ver vamos ver quem sabe ela rompe essa média de 200 aí barreira para ela tá esse canal aqui vem de muito longe pode pode um pullback para poder voltar a cair cuidado embraer tem início é forte bizarra de baixo estrela cadente se perder essa mínima é venda para buscar a mínima tá para buscar aqui ó 618 depois 585 estrela cadentaça cadentaça então para ela cortar esse efeito aqui ela precisa romper 680 tá que aí ela cancela essa estrela cadente não pode fazer outra em sequência né óbvio eletro 6 pegou força marcou um suporte aqui nesses fabios 2280 patamar intermediário aqui de resistência em 2780 se passar 3050 tá beleza bem claro aí os pontos dela eletro 3 mesma coisa mudando a cotação edge é até bom para vocês estudarem pega o gráfico de eletro 6 o que eu acabei de falar e tenta fazer a mesma coisa no eletro 3 se você está começando agora cara vai ajudar bastante porque aí você não tem os preços que eu te dei mas você vai ver as marcações no gráfico patamar intermediário costuma oscilar de 37 a 41 e 30 parada aí no meio então nada a se fazer e a core 3 rompeu essa resistência parabéns e agora ela tende a buscar a média de 200 1266 1364 dois patamares diferentes para ela vamos ver o dólar que a gente tinha visto o dólar o dólar rompeu a média de 9 virou ela para baixo está perdendo a média de 20 a hora da verdade do dólar era aqui 5372 perdeu isso aqui meus amigos o dólar aciona a tendência de baixo e vira para venda pois é pois é pois é por encresça que parível se ela patamar forte a gente já tinha comentado isso 1215 a 1674 estava aqui no intermediário rompeu com força agora tende a chegar no 1674 vamos ver vamos acompanhar se romper caminho livre para as médias de 200 nesse tempo gráfico lembrando que vocês tem que olhar nos outros também para avaliar com mais calma 10 reais aqui suporte CVC topinho 15 reais patamar meio intermediário aqui em 14 é mais uma zona aqui né está no meio do caminho segurou na média ela pode querer buscar esses 15 reais vamos ver CSN nossa canal né tirar essa linha aqui botar um canal merece esse canal vamos ver assim que bom né que bom o canal aí pronto canal botar linha central e tudo linha central temos a linha central aí canal de CSN basicamente todas as siderúrgicas estão parecidas né então ela não pode perder esse fundo aqui nessa região do 740 não fez um topo mais alto 890 aqui pode estar marcando resistência se ela romper ela tende a buscar 990 fechamento de gap aqui em 1080 beleza Prerigo Cozã Cozã fechou na mínima nossa torre gêmeas pra baixo linha de tendência de alta sendo posta em xeque pode romper isso daí e buscar nada demais pode buscar aqui esses 62 20 30 média de 200 pra se enrolar aqui de novo beleza nada muito bizarro pra Cozã não só pode estar ameaçando uma correção Carrefour Carrefour que a gente fez um swing trade pessoal da ativa a gente fez um swing trade essa semana a gente já saiu fez a parcial e saiu com o stop ajustado beleza deu gain não deu gain total mas foi suficiente ela subiu forte virou a média de 9 e o resto do dia mingou e fechou desse jeito que vocês estão vendo depois desse martelo aqui no suporte isso aqui foi um negócio maravilhoso foi esse motivo aqui da gente ter entrado beleza esse motivo aqui deixou o martelinho aqui rompeu pegamos deixamos o stop aqui na mínima bateu na média de 9 a gente fez a parcial vamos ver se rompe pra tentar buscar aqui nesse suporte rompeu mas voltou tudo e aí a gente saiu beleza então se ela perder essa mínima ela aciona a venda pra buscar esse suporte de novo se ela quiser cancelar isso ela precisa romper esse 18.33 e aí a gente já saiu dessa operação não precisa ficar com dor de porno nem nada se ela voltar a subir beleza tem sempre alguma oportunidade passando não precisa ficar focalizando nessas coisas aí acabei deixando passar vai ter uma outra ação que vai subir bem ou que vai cair bem que você pode aproveitar barrinha azul esquisito 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 não sei se esse gráfico está certo mas eu vou analisar o que está aqui suportar isso aqui laterosíssima CPF agora sim agora tenho certeza que está certo está oscilando entre 28 e 10 30 e 90 beleza bem claro aí os movimentos Conga caiu 8,5 estrela cadente na média de 20 acionou a venda aqui perdendo essa mínima não estopou e agora já estaria andando aí 7% desde essa entrada patamar intermediário aqui pode fazer ela segurar 4,30 se perder isso daí 4 reais beleza então muito cuidado aqui com Conga ela teria que virar isso daí pensar numa compra CNTO não gostou de testar as médias estão as 4 aqui na região bem próxima de preço cada uma se perder essa mínima aqui ela tende a buscar 23,74 22,44 também não é preço exato não é região galera aqui em cima temos resistência 29,17 que já é própria média de 200 então o Centauro aí é um ativo para você não mexer no gráfico diário no máximo olhar no 60 minutos para ver se tem alguma coisa Semig Semig clássico ganha 8 reais volta a subir 8,77 patamar intermediário agora já rompeu deve tentar buscar primeiro aqui 9,50 depois 10,30 Cielo Cielo aí também está igual o IRB brincando de petróleo cavar petróleo acionou venda aqui se não foi nesse acionou nesse perdeu coladinha na média de 9 não é um retorno ideal ainda está na média de 9 não está esticado está caindo devagarzinho na constância isso é pior ainda porque não é um movimento de pânico é uma queda consciente de preço então ela até tende a buscar aqui 3,30 para ela mudar de situação ela não pode fazer um novo fundo aqui abaixo desse ou seja ela cria esse fundo aqui deixa eu desenhar ela cria esse fundo aqui e aí se ela romper esse topo ela forma um pivô de alta mas lembrando que aqui é uma resistência dos 4 reais beleza C e A eu posso até traçar a linha de início de alta meio forçada mas beleza patamar máximo em 10 reais de resistência resistência intermediária aqui 8,30 ela não gostou de bater perdeu caiu forte pode voltar até a linha de início de alta ou romper esse topinho aqui na segunda vamos ver de qualquer maneira aqui você tem os pontos traçados na sua tela até onde ela pode buscar Camila aí super resiliente agressiva esticou da média de 9 naturalmente ela pode corrigir até 9,50 que seria bom para a tendência dela se não for 9,50 9,20 beleza ela está no topo histórico dela então estamos sem perspectivas futuras de preço por enquanto eu poderia até forçar um Fibonacci vamos tentar né vamos tentar vou tentar um Fibonacci aqui galera vou pegar esse fundo e esse topo vamos traçar um áudio para ela em 10,11 já chegou bem perto então não ficou muito legal não e tem o 261 que ficou lá em cima no 11,90 então a gente tem um áudio de 11,90 que eu não gosto muito de usar mas temos o 10,11 aqui para a gente trabalhar beleza Betou Betou aqui que oscilou no mesmo patamar né está rompendo a média de 9 fez estrela cadente se perder a de 20 ela tende a buscar aqui 77,84 perdeu isso aqui aí é a zero de vez que aí vem para 71 e aí o caminho fica ali para ela fazer várias mínimas 66 tudo o patamar que está aqui topo fundo ela respeita muito esse movimento beleza por enquanto aqui lateral nessa região dos 84 com 93 cuidado barrisul barrisul não parece estar bem marcado esse suporte não na verdade tem um embaixo já era aqui está vendo dizem que gráfico não funciona tracei aqui esse fundo respeitou de novo com martelo pegou força voltou na média dois dizinhos de novo aqui que a gente fala de dois dias rompeu o máximo ou rompeu o mínimo para definir a situação ela pode romper a máxima romper a máxima do que a anterior para poder ficar bonita mesmo 12,16 que aí ela volta para esse patamar intermediário aqui de 12,77 que se romper ela pode andar com um pouquinho mais de força mas e para baixo 10,84 pode segurar bem BR Mols suportar 7,70 11 reais aqui resistência forte aqui a gente pode considerar um suporte intermediário 8,90 mas que ela rompeu sem tomar conhecimento e agora está meio perdido não faria nada nesse ativo aqui não nesse tempo gráfico pode voltar até as médias aqui como forma de correção Braskem quem? Braskem nossa que coincidência não gostou logo aqui na média de 200 ela parou de subir estranho então não gostou do toque na média de 200 a estrela cadente perdeu mínima se ela quiser força ela precisa romper essa estrela cadente 28,40 seria o preço no entanto com essa formação ela indica que ela quer uma busca até 23,12 essa antiga resistência que agora pode virar suporte como forma de respiro pullback e até chegar aqui a média de 20 já deve ter alcançado esse preço então deve ser os dois pontos bem interessantes BRF tendência de alta clara estranho porque as outras figurificas já derreteram BRF ainda está viva aqui segurando a média de 9 se perder tem a média de 20 aqui ainda para salvar a tendência de alta dela está bem clara ainda só até traçar um canal ali ignorando esse pânico do coronavírus muito feio assim pronto mas eu estou achando bem estranho então se ela perder a média de 9 ela tende a corrigir aqui na de 20 para poder recuperar esse preço quem sabe se ela fizer um martelo parecido com esse daqui BRDT linha de tendência de alta totalmente forçada resistência marcada aqui em 20 80 se ela romper aqui o triângulo linha de alta posso até traçar aqui verdade copiar e colar tenta forçar um canal também já que forçou a linha de tendência não aí já apelhei demais resistência rompeu se romper 23 34 25 33 claríssimo em movimento não gostou do toque no primeiro momento caracas última grade aqui Badespar holding da Vale subiu bem fez o mesmo movimento de Vale agora derretendo eu sei que no semanal esse gráfico aqui está horrível incluindo de Vale estrela cadentasse na média só para vocês verem estrela cadentasse região de resistência aqui ainda está vendo torpos cuidado aqui tá então se ela virar média de 9 ela tende a buscar de 200 e média de 20 seria até bom porque respirar né tem esse de alto agressivo igual Vale mesmo análise gráfico muito parecido Banco Pan resistência claríssima religiosa aqui no 435 outra resistência aqui no 593 perto de 6 reais e agora ela está indo no meio do caminho decidindo para onde ela quer ir não é um patamar bom da gente se expor repack que está com teste aqui de setup pivôzinho de alta fundo mais alto canal de alta deu uma respirada depois desse movimento aqui de 9% poderia tranquilamente retornar até as médias para poder voltar a subir e testar aqui 52 tá lembrando que tem um gap para fechar aqui em 54 66 então o gap até que está bonitinho BMGB dá para traçar essa linha será? não como uma bosta cruzou a média de 9% para baixo corrigiu e agora está ameaçando cair de novo para testar aqui 385 se perder vem buscar 338 para ela pegar força ela precisa romper essas médias aqui para cima e tem resistência forte aqui nesse ponto 515 BKBR nossa BKBR aí patamares claros de resistência e suporte né precisa nem analisar 812 1024 está oscilando entre os dois com algumas sobras beleza BID4 BID4 que está enrolando nas médias mas caindo aos pouquinhos né será que dá para traçar um canal? fiquei tarado em canal galera dá para traçar canal temos um canal aqui em BID e um curtir em prazo 60 minutos olha aí que beleza olha que beleza canalzinho de BID galera temos um canalzinho de baixo então você já sabe precisa romper esse topinho aqui para pegar força só nos 60 minutos mesmo para a gente ver essa coisa tá então esse topinho provavelmente é esse aqui 983 983 aquele mesmo esse 2G aqui está vendo como um candle aqui diminui o tempo gráfico e vira um topo um topo mais relevante você olha assim tem que passar daquilo ali aí você olha aqui era só um candle aí quando a gente fala tem que romper esse candle porque no tempo gráfico menor a gente já sabe que tem um topo BIF BIF perdeu a média de 9 porradão aqui está testando a média de 20 tentando passar tem um suporte aqui em 12,50 se perder 11 reais ela pode segurar pegar o candle fazer bonito mostrar a força para poder voltar aqui para 15 reais quem sabe 14,80 por enquanto aí testando a média de 20 vamos ver BBSA três patamares diferentes aqui de suporte 24,13 22,90 mais forte 21,70 que não foi testado ainda eu só não tirei porque ele vem lá de trás vem lá de trás vou tirar ele enquanto isso não está servindo de nada mesmo fechou muito feio aqui o BBSA estava subindo voltou tudo fechou na mínima terrível isso aí olha que péssimo sinal pode voltar aqui para 22,90 se perder essa mínima aqui desse candle Brasil Brokers suporte resistência intermediária 1,96 acredito que eu estou analisando isso fica até difícil dar um zoom aqui ver esses candles aqui que andam muito fraquinhos acabou o volume dela não tem linha de tendência de alta nem nada precisa romper as médias para voltar a tendência e passar aqui e testar nesse 2,60 bem esquisito esse gráfico BBDC parece Itaú feito para você brincadeira suporte claro aqui 16,50 17,20 essa região aqui 21,10 é o ponto que ela vai e volta e a gente não tem resistência intermediária aqui para ela então ela tem caminho aqui para buscar os 21 de novo já estando por cima das médias BBAS tinha que pulei alguma coisa BBAS mesma coisa 24,75 suporte resistência aqui no 31,67 mas aqui só tem para vir então eu vou marcar 30,88 está por cima das médias então ela tende a buscar aqui 30,90 meio do caminho deve ir lá B3 SA3 suporte marcado aqui em 36 reais médias de 200 estavam segurando mas agora ela pode estar rompendo se romper vamos ver próximos patamares aqui ela já passou 41 então a gente tem esses topos antigos aqui que podem funcionar com resistência em 44,70 patamar aí B3 44,70 vamos ver se ela passa se passar 48 blue 4 blue 4 que depois dessa derretida aqui voltou tudo voltou tudo ultrapassou a média azedou voltou aqui devagarzinho fica muito difícil analisar a área assim no diário está muito difícil estava 60 esse movimento tinha que pisar um V aqui fez um V é oscilando aqui na média de 200 passou retornou vamos ver se ela rompe aqui para cima ou para baixo por enquanto ela está enrolada resistência marcada aqui no 16,20 aqui até essa região de 16,90 se ela romper isso aí fica bonito nossa olha o tamanho da resistência 17,30 aqui resistência giga para ela giga vou ver se no diário onde está 17,30 está aqui baita de uma resistência azrezo um dos mais altos de gol vou tentar forçar a linha de tendência de alta aqui patamar intermediário desse topinho já passou não, passou não passou mas voltou se conseguir essa força para romper vem buscar aqui 46,76 se romper 50 reais tá minha aposta está começando a falhar foi bom galera anima 3 17,50 aqui patamar bom para ela suporte quando ela bate aqui ela costuma voltar tanto para 20,70 ou para 24 reais tá e ela está bem próxima aqui ó bem próxima nossa rompeu essa máxima aqui seria uma compra tá 18,56 stop aqui embaixo curtinho beleza 8% no máximo buscaria aqui 19,97 depois 22 quem sabe bonitíssima anima 3 hein cara bonitíssima desculpa mas essa aqui eu vou ter que anotar e foi sozinho legal legal senão eu sei que eu vou acabar esquecendo vou anotar perto perto está na minha cabeça mas eu sei que eu não vou esquecer mas anima tem muita chance de esquecer amar 3 suporte claro suporte claro fundo claro patamar aqui intermediário se romper com força 6,63 aí é o momento da verdade para ela para ver se ela quer buscar as médias de 200 né provavelmente tem alguma outra resistência aqui mas aí tem que olhar no semanal no intraday vamos ver semanal ó a média de 9 ainda está chegando ela está por baixo da média de 9 cuidado alço 3 virou bonito aqui a média fez um pregão bonito também na na sexta estava caindo mas fechou na máxima fechou na máxima fechou na máxima tem de eu buscar agora esse topinho aqui ó 29,75 suporte marcado em 24,03 e o mais desesperado em 20,85 alpa 4 o antigo canalzão foi para o brejo derreteu tentou fazer outro e agora pegou força muito cuidado aqui que pode ser caso parecido com o qualicórpio canalzinho e tal volteu para baixo pode voltar aqui para voltar a cair beleza e até porque aqui a gente tem o próprio canal funcionando com esse teto e a média de 200 verde aqui tá vendo tá aqui bem aqui cuidado com esse ponto aí de alpa ambev lateralzíssimas claro aqui 12,75 11 reais fica oscilando aí nesses dois abc banco 11,50 aí suporte resistência 14,65 patamar intermediário que ela está batendo agora não falo patamar intermediário mas isso é algo que está rolando agora não é sempre que tem não 13,30 aqui tá se romper 14,65 tranquilo aliar para finalizar suporte aqui do pânico em 8 reais resistência clara em 11,38 tá virando a média de 9 para cima virou a média de 9 para cima na sexta romper nessa máxima aqui ela acionaria uma teórica compra aqui para brigar com a média de 20 se passar 11,40 beleza vários ativos virando para cima então só para confirmar o que eu estava pensando deixa eu aumentar minha carinha aqui só para confirmar o que eu estava pensando realmente agora nesse momento me sinto touro o Iporvespa está acionando compra no semanal virando a média de 9 e a gente está vendo vários ativos aqui querendo buscar a resistência dele pouquíssimos ativos dando venda quem estava dando venda ou não acionou ou cancelou essa venda isso aí está no mesmo hoje topou a venda deixa o like aqui deixa um comentário sobre algum ativo que eu não analisei para vocês ou você estudou alguma outra coisa que quer comentar pode comentar à vontade compartilha com os amigos manda para a tia manda para o tio que não tem mais o que fazer no domingo e quer alguma coisa nova para assistir se você está assistindo isso aqui pelo Youtube e não me segue no Instagram por favor me siga está aqui na descrição do vídeo qual é o meu canal lá no Instagram e vejo vocês no próximo domingo galera grande abraço a todos e até mais tchau 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 tchau